Hoje nós vamos fazer a oração da couraça de São Patrício. Dentro do planejamento espiritual da Irmã Zélia, existem algumas orações de revestimento para serem feitas diariamente. Uma dessas orações é a couraça de São Patrício. São Patrício foi um grande homem, um grande evangelizador, que viveu em meio a adversidades na Irlanda e foi um dos grandes responsáveis pela evangelização do povo daquele país. Opositores da época diziam que o fogo que São Patrício acendeu se espalharia por todo o país. A festa de São Patrício é comemorada no dia 17 de março e a oração da couraça é uma das orações de proteção mais completas, porque ela deposita toda a confiança e amor no poder protetor de Deus. Então, vamos rezar hoje e sempre que você quiser, se quiser tornar um hábito diário, você vem aqui rezar comigo. Levanto-me hoje pela poderosa força da invocação da Trindade, por crer em vossas três pessoas, para professar a unidade do Criador e da Criação. Levanto-me hoje pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e de seu sepulcro, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para julgar o mal. Levanto-me hoje pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos a serviço dos arcanjos, na experiência de que a ressurreição encontre, recompensa nas orações dos patriarcas, na palavra dos profetas, nas pregações dos apóstolos, na inocência das santas virgens, nas obras de homens de bem. Levanto-me hoje pelo poder do céu, luz do sol, esplendor do fogo, rapidez do raio, velocidade do vento, profundidade dos mares, estabilidade da terra, firmeza da rocha. Levanto-me hoje pela força de Deus que me conduz, poder de Deus que me sustenta, sabedoria de Deus que me guia, olhar de Deus que me guarda, ouvido de Deus que me escuta, palavra de Deus que fala por mim, mãe de Deus que me protege, caminho de Deus estendido diante de mim, escudo de Deus que me defende, legiões de Deus para salvar-me das armadilhas do demônio, das tentações dos vícios, de qualquer um que me deseje o mal, distante ou próximo, a sós ou em multidão. Eu invoco neste dia todos estes poderes entre mim e o malvado, contra impiedosos poderes que se opõem a meu corpo e alma, contra maldições e falsos profetas, contra as leis dos pagãos, contra as falsas leis dos hereges, contra obras e fetices de idolatria, contra encantamentos de bruxas e feiticeiros, contra qualquer conhecimento corruptor do corpo e da alma. Cristo protege-me hoje contra poções e venenos, contra queimaduras, contra sufocação, contra feridas, de tal forma que eu possa receber recompensa em abundância. Cristo comigo, Cristo diante de mim, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao descansar, Cristo ao levantar, Cristo no coração de cada um que pensa em mim, Cristo na boca de cada um que fala de mim, Cristo em todo o olho que me observa, Cristo em todo o ouvido que me escuta. Amém. É uma oração muito forte, existem algumas pessoas que fazem diariamente só essa parte final, do Cristo comigo, Cristo diante de mim, mas você pode rezar ela toda, é bem rapidinho, e como aqui mesmo diz, é uma das orações mais completas, de proteção, e pedir a proteção de Deus diariamente, não faz mal a ninguém. Eu espero que você tenha gostado de rezar comigo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações, e deixe aqui embaixo, outras orações que você gostaria que eu gravasse aqui para o canal. Eu sou o Céssio Portugal, esse é o meu canal, que São Patrício interceda por nós, e que Deus nos abençoe. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus